Olá, aqui é a Joyce da Diagonal, e hoje eu vim gravar pra vocês o Book Haul do mês de fevereiro. Esse mês não foram quantas coisas que chegaram aqui em casa, então provavelmente esse vídeo vai ser bem breve. Começando então com dois quadrinhos que chegaram da editora Draco. O primeiro é Riot Iris, esse aqui é uma coletoria de tirinhas, então. Eu andei pesquisando e parece que é bem conhecida na internet, porém eu não conhecia. Então vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Parece bem legal, então em breve vou estar lendo. Outro que chegou foi Cabra d'água e A Peleja com Duros Gigantes. Esse aqui foi um quadrinho que foi... como é que eu posso dizer? Fizeram o projeto dele no cartaz, né? Então o pessoal apoiou e o quadrinho saiu. Então eu tô bastante interessada, dizem que é muito bom. E se eu não me engano esse aqui não é o primeiro que sai dessa coleção, então vamos ver. Da editora Intrínseca eu recebi um pacote super misterioso nesse pacotinho aqui, obviamente que eu já abri, né? Escrito Top Secret. E dentro vem O Segredos que Guardamos, que é um novo romance, então que saiu por eles, que vai falar sobre uma missão que aconteceu na Guerra Fria. Eu vi bastante influenciadoras lendo e gostando muito, então eu fiquei bastante interessada. Além do livro ter vindo naquele pacotinho, vem também uns... Tipo um dossiê, sabe? De investigação, ó. Aqui não fala o nome da missão. Diz que você foi selecionado para uma missão secreta neste envelope. Estão os ferramentos necessários para cumpri-la. Então a hashtag com o livro, o arroba da editora. Então achei bem legal a ideia. Da editora Arqueira eu acabei solicitando História de um Grande Amor, que é o primeiro volume, então, dessa nova trilogia da Julia Quinn. Esse aqui é o primeiro, já falei, né? Que se chama Bevel Stake ou Bevel Stoke. Eu não sei como é que se pronuncia, mas aqui tem os outros, então, dessa série eu achei bem bonitinho. E já saiu o segundo também. Então esse aqui é o lançamento de fevereiro. E o lançamento de março já saiu também. Da Dark Side, gente, eu recebi um livro, assim, ó. Sabe quando a gente acha que a Dark Side não tem mais o que inventar? Eles vão lá e inventam. Eu recebi, então, O Mundo Invisível Entre Nós, com essa capa linda. Aqui atrás diz o nome do livro, com o nome da autora, que é a Caitlin Kierman. Gente, olha esse corte. Esse aqui, ela é a mesma autora de A Menina Submersa, tá? E esse aqui, ele é um livro de contos. Eu não sei se são contos que se passam tudo do mesmo mundo, provavelmente tem a mesma temática, mas eu não sei se eles se relacionam. Então eu fiquei bastante interessada. É um livro bem grandinho, acho que tem mais de 500 páginas, então... Enfim, fiquei super curiosa. E, gente, tem umas formiguinhas na capa, não sei se dá pra ver. E essas formiguinhas, elas têm esse detalhe em dourado. Enfim, gente, lindo. E junto vem um caderninho também não pautado com algumas espécies de insetos. Então a gente está aqui. Na editora Record, eu recebi um thriller, eu acho que eles estão trabalhando. É uma aposta deles, na verdade, desse mês, que é Um Mar de Segredos, da Catherine Stidman. Ó, é um thriller. E também vem com um kitzinho. Aqui vem uma sinopse falando sobre o livro. E junto vem o... Alguns dinheirinhos. Então provavelmente deve ter muito a ver com a história. E esse livro, ele fez parte do... Como é que se chama? Do clube de livro da Renée Wisterfond. Que ela tem um clube de leitura. E, inclusive, se eu não me engano, posso estar enganado, vai virar uma adaptação. Então, pra quem gosta de thriller, segue a dica. Recebi aqui em casa também um novo livro da Cassandra Clare. Que é Os Pergaminhos Vermelhos da Magia. Esse aqui, eles estão chamando de edição de colecionador, mas é uma edição de brochura. O diferencial é esse laminado que existe na capa, então, que realmente é muito bonito. Não sei se dá pra ver. E, gente, eu, em relação com a Cassandra, faz tempo que eu não leio nada dela. Eu só li, se eu não me engano, o primeiro e o segundo da série Instrumentos Mortais, né? Então, tipo, eu preciso muito colocar essa série em dia, porque eu tenho muito interesse em concluir ela. Então, eu prefiro me manter afastada dos outros livros que ela vem lançando. Apesar de que ela se fala que pode ser lido separadamente, eu prefiro não ler. Mas está aqui, então, recebido. Em breve vai ter a resenha dele lá no São Diagonal. O que vai fazer vai ser o Bruno, mas em breve eu quero ler também. Esse aqui é uma solicitação minha, então, que eu tô muito curiosa pra ler algo dessa autora. Que é a Lauren Kate, a mesma autora de Fallen. Eu sou super fã de Fallen, enfim. Eu acho que marcou um pouco a minha vida como leitora. Mas esse aqui não é um romance sobrenatural, é um romance de época. Então, eu uni aqui, como eu sou fã muito da autora, eu gosto do gênero também. Então, estou super curiosa pra conhecer a Canção da Orphan, que é esse lançamento que tá saindo dela pela editora Record. Acabei fazendo uma troquinha também no Scooby. E recebi, novíssimo, Uma Loucura e Nada Mais, que é o terceiro volume. É o terceiro volume dessa série, que é o Clube dos Sobreviventes. Já li o primeiro, gostei muito. Esse aqui, essa série, ela tem como característica trabalhar personagens que têm... Sofreram um grande trauma na vida. Então, é uma pegada muito interessante. Eu gosto muito. E eu gosto muito dessa autora. Ela escreveu também aquela série que é o nome da família. Os Badwins. Eu acho que é Os Badwins. E que é ligeiramente casado, ligeiramente maliciosos. Que é fantástica. Que a gente acompanha praticamente toda uma família. E esse aqui tem como característica esses personagens, assim, machucados pela vida. Então, eu estou fazendo essa coleção. Já li o primeiro. E agora eu tenho o segundo e o terceiro pra dar continuidade dessa série aqui. Fazia um tempinho que eu não me dava uma passada lá no Cebo, de Porto Alegre. E eu acabei passando e consegui dois livros muito bons. Um que eu quero ler muito, que é O Senhor das Moscas. Tá até com o Senhor do Cebo aqui ainda. Eu ainda... Eu sei de que se trata a história, mas eu ainda... Eu sempre fujo de possíveis spoilers. Porque eu acredito que esse seja um livro que tu tem que ler meio que livre de spoilers. Então, tá aqui. A edição também é que eu consegui super novinha. Então, em breve vai ser lido. O segundo livro que eu consegui lá no Cebo foi Iberê em Lutien. Essa é a edição nova dos livros do Tolkien que estão saindo pela HarperCollins. A edição também está novíssima. Esse aqui é o primeiro que eu tenho da HarperCollins. Eu acho que sim. Se eu tiver a oportunidade, eu quero sim ter os outros volumes. Então, se eu tiver a oportunidade de tê-los, eu vou aí atrás deles. E só pra mostrar, então, os detalhes da edição. Tá muito bonito mesmo. Enfim. Essa edição aqui, gente, tem ilustrações muito bonitas. Olha. Então, isso tá aqui. Uma ótima aquisição. E o outro volume que eu peguei... Deixa eu largar aqui. Foi esse aqui de Star Wars, Antes do Despertar. Que é uma história, é canone, então. Que se passa ali antes do Despertar da Força, tá? Ele é canone porque ele não tem aquele selo Legend. Então, é uma história que realmente existe. E é isso, então. Esse aqui que eu peguei no Cebo. E os dois últimos, eu falei que era rapidinho. Eu peguei esse livro aqui, A Guerra da Rainha Vermelha, numa promoção lá no site da Darkside. Eu já li um livro desse autor, que é o Prince of Thorns, o primeiro volume. Eu gostei muito. Quero muito dar continuidade aos outros volumes. Aquela série é a típica série de que o personagem é um anti-herói. E eu adoro, adoro, adoro personagens assim. E esse aqui é uma outra série que se passa nesse mesmo mundo. Mas, enfim. As histórias não... Tu não precisa ler um pra conseguir ler esse. E esse aqui também vai ser uma das próximas leituras do Vortex. Então, acabei aproveitando a promoção. E peguei pra ler no mês de abril. O último livro, então, que é uma das minhas leituras atuais, é Anne de Green Gables, que eu recebi da Martín Clarei, que é o Cabeçou Recetano, na verdade. E, gente, essa edição aqui... Vocês conseguem ver o capricho dela? É encapadura. Ele tem uma textura diferente. Olha a folha de guarda. Ele é todo delicado. Tem tudo a ver, eu acho, com a personagem. Olha esses detalhes aqui do capítulo novo. E eu estou na página 243. Então, em breve eu vou estar lendo. E eu quero muito já ler a continuação. Que, gente, saiu essa semana a capa pela Martín Clarei. E é realmente muito lindo. E eu quero toda essa coleção aqui em casa. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei que era super rapidinho. Fevereiro foi um mês mais calmo por aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!